Do Wesley e do Romulo. Wesley, inclusive, novo reforço no Inter, vai fazer a sua estreia na temporada. Final 441. Wesley. Faz o toque na direção do... E botar na ponta esquerda pro Wesley. Wesley de cabeça, adianta a bola, ganhou da marcação, invadiu, bateu em cima do... Bota lá pra esquerda pro Wesley. Traz pra dentro, levanta a cabeça, vai conduzindo. Outra vez, René. Bota lá pra ponta esquerda o Wesley. Sai no combate em cima dele. Para o Inter. 47.197 torcedores presentes. 209 da final do Galchão de 2019. Hoje, 47.197. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster, out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares, sitting right there. 159 da final do籠, baby you will get sick of being the monster, out of my head, thinking something, out of my head, and I stay dead. 169 da final do the Galchão de 2019. 169 da final do Galchão de 2019. Tchau.